Salve rapaziada, mais um vídeo começando, estamos aqui no meu quarto que né, tá um porco bagunçado Quem lembra do unboxing da câmera que eu fiz faz uma semana, não tirei isso aqui da minha cama ainda Mas então galera, eu resolvi fazer um vídeo diferente aí, é uma tag né, tag E eu vou contar mano, eu vou contar uma coisa triste, contar uma coisa triste pra vocês galera Deixa eu posicionar a câmera aqui mano, deixa eu, tá legal aqui, vou até pôr um boneco aqui mano Aí agora tá bom, então rapaziada, o dia que eu fiquei bêbado, eu tenho até vergonha de falar essa história mano Tag, foi depois do mundial que rolou ali na casa do Pedro, tava eu, o Ab, a Paula, o Choro e mais um amigo do Ab A gente saiu do campeonato e teve a festa da Red Bull Pra que mano, pra que, teve a festa da Red Bull no John Bull Minto, a festa da Vulcan, isso aí, foi a festa da Vulcan E nessa, mano, nessa, tava todo mundo lá Tipo, os caras mais importantes do Vertical e várias lendas O Rossoi, o Jake Phelps, o Tag Mano, tava todo mundo importante E mano, eu como não bebo, vocês sabem que eu não bebo, quem me acompanha há bastante tempo E tamo na mesa, o Ab e a Paula, o Choro e mais um amigo do Ab Mano, vamo pedir, vamo, vamo pedir, mano, pedimos um balde lá, mano, não lembro nem que vodka que era Não lembro porra nenhuma, mano, tem que ver umas vodka com Red Bull Aí o Ab falando, não, bebe um pouco aí E a Paula já me cuidando, aí fala, mano, não deixa ele beber não, não deixa ele beber não Falei, não mano, eu vou beber hoje E eu vou beber hoje essa porra, tá ligado? Tag! Aí comecei a beber Botava, tipo, um pouco mais de Red Bull E botava vodka depois Aí tomei um copo Pá, não bateu Eu falei, mano, essa porra aí tá zoada, mano Não tem álcool nesse caralho aí Aí a Paula me avisando Mano, vai bater, vai bater Para de beber E o Ab rindo pra caralho, mano A noite toda Mano, depois de tomar várias, mano Tomei vários copos Vários copos mesmo Do nada Tag! Bateu Mano, eu não sei o que aconteceu Que eu tava lá na roda punk, tá ligado? Mano, pra quê, mano? Eu tava numa roda punk lá Abraçado com o Jake Phelps O Rossoy olhando Mano, o Ab e a Paula se mijando de rir, mano Mano, eu não sei o que aconteceu direito lá Me mandaram umas fotos depois aí Rolou Umas fotinhas aí No Facebook Que depois foram apagadas E não me perguntem sobre essas fotos Eu vou botar uma foto aí, ó Bota, produção Não tem produção Bota uma foto aí Pra vocês verem Então era mais ou menos assim que eu tava, mano Aí, velho Foi uma noite que eu me arrependi demais O que aconteceu? Eu me matei todo na roda punk Me quebrei todo Perdi o meu relógio que eu tava Perdi a carteira Mano, relógio caro, gente Um relógio caro Pra quê? Meu Deus Na hora de ir embora Ah, na hora de ir embora foi foda, mano Pensa numa pessoa mal Tag Depois que bateu o bagulho Eu fiz a zoeira Mano, eu fiz Tudo que você pode imaginar Eu dei até um duplo mortal pra trás Lá pulando do palco Lá daquela desgraça Daquele John Bull, mano Podia ter falado? Não sei, não sei Acho que podia, né? Foda-se Eu falei mesmo Era do John Bull Mano, aí eu tipo Tava meio brigado com a minha ex-namorada E tal Aí a Paula tava cuidando das minhas coisas, né? Que ela pegou meu celular E falou O celular você não vai perder Aí eu já abraçado nela Falei Eu quero ligar pra ela E que não sei o quê O Ab filmando Rindo pra caralho Fazendo vários snaps E a Paula Eu não vai ligar pra ela Entrou nessa porra desse carro Eu não queria entrar no carro Eu queria ligar pra minha ex Mano Foi Uma Desgraça Mas que foi engraçado Foi Aí tá Morre desgraça Aí pensa numa pessoa Muito bêbada Tipo Sabe aquele seu amigo Que nunca bebeu na vida E você dá um copo Dois copos Três copos Tag Vodka pra ele E ele tipo Morre Morre Mas eu tava quase morrendo No carro Aí A Paula me botou Trás do carro Amarrado no cinto Entramos no carro O carro começou a andar Eu não passei mal Mas eu passei Muito Mal Aí De cinco em cinco minutos Tinha que ficar abrindo a porta Pá Vomitava pra fora da porta Mano Era muito engraçado E a Paula Brava Aí tá O que que aconteceu Depois de umas dez Vomitada Aí Chegamos A Paula O Paula olhou pra mim Falei Mano Eu não vou levar você pra casa Não vou te deixar na sua casa sim Eu falei Não Me leva pra casa Da menina que eu tava namorando lá Que era a minha ex-namorada na época Ela Não mano Não vou te levar mais nunca Ela me falou Não Não Deixa ele lá na pousada Que eu tô Mano Pra quê Pra quê Chegamos na porta da pousada Eu caí Mano Eu tava morto Eu vou botar a foto Desse momento aí É assim eu tava Mano Eu tava muito Aí o AB consegui me arrastar lá pra dentro da Da pousada Eu vomitei o banheiro Inteiro Gente Sabe o que que é o banheiro Inteiro Eu não sei como eu consegui fazer aquilo Na boa Foi foda Era tipo Cinco da manhã E eu tava morto Assim ó Jogado na cama lá da pousada Onde eles estavam E eles tinham que ir embora cedinho Mano Eu acordei Mas me deu uma dor de cabeça Desgraçada Eu ia ter que levar os dois no aeroporto Mas eu não consegui Tive que vir direto pra casa Direto pra casa mesmo Eu cheguei em casa Mano Que eu me olhei no espelho E falei Mano Tag Exatamente Foi essa a reação Eu não falei absolutamente Porra Eu fiquei com essa cara Assim Eu nem lembro Que eu pensei Na minha cabeça Mas resumindo É isso aí galera Essa foi a história Da primeira vez E última Que eu bebi Mano Foi foda Eu não aconselho vocês A fazer isso Principalmente quem é atleta E anda skate E espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo diferente Resolvi fazer Porque é uma história engraçada Que eu queria compartilhar Pra vocês Um abraço pro Ab Aí do canal Sobre Skate Que me ajudou Um beijo Pra Paulinha Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Meu Instagram É Arroba LuizNetaSK8 Meu Twitter também Snapchat é LuizMN E tamo junto Deixa o like Comenta aí nessa porra Que eu gosto de ler os comentários Tá ligado Eu leio todos os comentários E É Transcrição e Legendas por Querida Criança